Hoje, Ana Maria Braga recebe Xuxa pra um café mais que especial. Todos os detalhes do novo documentário da Rainha dos Baixinhos. E um bate-papo emocionante entre amigas, cheio de confidências. E vem essa dor que eu tive de rever o meu pai sem querer. E não era momento também, vamos combinar. Depois do encontro, a Xuxa tá no Mais Você. A Xuxa tá no Mais Você.